Eu fico tão feliz em ter você aqui, a sua presença faz tudo fazer sentido, esse canal existe por sua causa e essa pregação vem para encontrar o seu coração, o meu desejo é que ao longo desses próximos minutos Deus fale tanto com você, tanto com você, que haja uma transformação, que o Senhor te abençoe Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17 João 11, 17 Eu amo a palavra de Deus, vocês amam a Bíblia? Esse texto é um dos mais pregados, mais conhecidos, mas eu creio que a palavra se renova e Deus tem algo para nós aqui Eu queria falar sobre quando tudo parece perdido Causas impossíveis Cenários impossíveis Tem coisas que a gente consegue acreditar Mas tem coisas que a gente desiste Porque a nossa fé Tem muito a ver com a nossa opinião Quando na minha opinião eu acho que dá, eu creio Quando na minha opinião não dá, eu não creio A nossa fé é muito racional Ela é muito pautada na nossa visão Mas nem sempre a gente consegue enxergar E apesar de não enxergar, Deus pode fazer O nosso Deus pode tudo, gente O nosso Deus pode tudo A Bíblia diz que os milagres seguiriam aqueles que creem O nosso Deus faz tudo O problema é que a gente sempre está atrasado A gente sempre crê atrasado A gente sempre espera atrasado A gente sempre arruma a vida atrasado E eu creio que Deus vai falar conosco Nesta noite João 11, 17 Fala assim Ao chegar Jesus verificou que Lázaro Estava no sepulcro Havia Quatro Dias Curve a sua cabeça Pai bendito Eis aqui a tua palavra Senhor Nós precisamos dela Somos carentes dela Eu quero orar pelos que estão aqui Pelos que estão em casa Que não seja só uma pregação Mas que seja a tua voz Encontrando o meu coração Encontrando as minhas dores Que seja a tua voz Falando comigo Senhor Eu quero chegar na minha casa hoje E dizer para mim mesmo Deus falou comigo Deus falou comigo Eu quero ter essa certeza Meu pai Na minha alma De que tu falou comigo Não, não foi o pastor Não, não Não foi o louvor Não, foi Deus E eu sei que tu falas Meu pai Eu sei que o Senhor fala E quando o Senhor fala A vida muda Quando o Senhor fala A gente se transforma Aquilo que é pesado Não é mais pesado Aquilo que é complexo Fica claro Não por misericórdia Fala conosco nesta noite Pai bendito Amém Toda vez que eu leio Esse texto Da morte de Lázaro É uma crise É uma crise Há uma morte E toda morte Gera uma crise Mas tem duas coisas Que me saltam aos olhos Logo no começo Lázaro Era um amigo de Jesus Lázaro Era um conhecido De Jesus Jesus frequentava A casa de Lázaro E a primeira coisa Que eu entendo Nessa crise É que Crises São inevitáveis Você pode ser amigo De Jesus E ainda assim Passar por crise Jesus pode visitar Sua casa E ainda assim Passar por crise Jesus não era Colega de Lázaro Jesus era amigo Então se você tem Na cabeça De que ser um seguidor De Jesus Te isenta De crises Eu quero dizer Que não Seguir a Jesus Ainda assim Permitirá crises Inevitáveis Lázaro Mesmo sendo Amigo de Jesus Muito amigo Ficou doente A segunda coisa Que eu percebo É que As crises Podem aumentar Além de serem inevitáveis O grau de crise Que eu tenho hoje Pode piorar Você percebe Que Lázaro Procurou os recursos Procurou médicos Inclusive Procurou Jesus Mas ainda assim Ele morreu Crises Podem piorar Talvez você está aqui Dizendo Pastor Eu estou numa crise E Estou no meu limite Quem sabe O teu limite É Deus Quem sabe Até onde você Pode aguentar É Deus Eu não sei Meu limite Eu já passei Por muitas situações Que eu achei Que não ia aguentar E aguentei Eu já disse Muitas vezes Se isso acontecer Eu morro E não morri Quem sabe O teu limite É Deus Crises São inevitáveis E crises Podem aumentar E tem hora Que o mundo Desaba Na nossa cabeça A morte De Lázaro Desabou o mundo Na cabeça De Marta e Maria E tem hora E tem hora Que o nosso lar A nossa família É fuzilada Por uma artilharia Pesada São prejuízos Acidentes Doenças A gente quer um alívio Mas a dor só aumenta A gente quer um repouso Mas é pancadaria De todo lado A gente quer subir Mas só afunda A gente quer respirar Mas só é sufocado E este texto Fala exatamente disso De uma causa perdida A morte É uma causa perdida E a forma como Jesus lida com isso A forma como Ele lida A sua amizade A sua onisciência A sua coragem O texto diz Lá no versículo 3 De João 11 Que quando Lázaro Fica doente Eles mandam um recado Para Jesus E é muito natural Quando nós passamos Por uma crise Mandar recados Para Jesus A gente ora A gente vem à igreja A gente convida Jesus Para que Ele venha Para que Ele nos ajude Com a nossa crise Lá em João 11 3 Jesus recebe um bilhete Dizendo Senhor Aquele a quem amas Está doente Há uma crise Inesperada E grave Veja Eles não pedem Nada para Jesus No bilhete Deixa o bilhete Eles não estão dizendo Vem até aqui Não Eles não estão pedindo Eles estão comunicando Jesus Que Lázaro está doente Porque eles tinham Uma certeza Jesus ama Lázaro Veja que não é Aquele que ama O Senhor Está doente Mas é aquele que O Senhor ama Está doente Eles estão dizendo O Senhor ama Lázaro E porque o Senhor Ama Lázaro Eu estou dizendo Para o Senhor Ele está doente Esse bilhete Por si só Já se fala Qual é a certeza Que elas tinham Ele vai Ele vai vir Ele ama Lázaro Ele vai vir Eles se concentram No amor Que Jesus sente Por Lázaro Eles estão dizendo Ele ama Lázaro E porque ele ama Lázaro Ele vai vir Ele vai vir Eles tinham uma certeza As mulheres tinham uma certeza Jesus vai vir Jesus vai nos atender Jesus vai vir Ele vai vir correndo Ele vai largar tudo Eu sei que esse recado De que Lázaro está doente Vai trazê-lo agora Eu sei que esse recado Vai mexer na agenda dele Ele vai desmarcar Os compromissos dele Ele vai desmarcar a agenda Ele vai sair Ele vai sair Vai vir para a Betânia Ele vai vir para cá É isso que a gente crê O dia todo Eu vou dobrar meu joelho E Ele vai me atender Eu vou pegar firme Na igreja E Ele me ama Ei Jesus Estou sofrendo Venha Ei Jesus Minha casa está Um inferno Ele vai vir Elas tinham Uma certeza Jesus vai vir Por quê? Porque Ele ama Lázaro E a gente tem essa certeza Eu sei que Jesus ama você E eu sei que Ele me ama E porque Ele nos ama A gente manda bilhetes para Ele A gente diz Eu não estou bem Eu estou cansado Eu não morri Jesus Mas as coisas não estão boas Quantas vezes a gente chega Num culto como esse E a gente fala na oração Eu não estou legal Eu estou fraco Eu não me sinto bem Eu não estou à vontade Sabe aquele que o Senhor ama Sabe aquele que o Senhor moldou Antes do ventre Não está legal O Senhor não pode vir O Senhor não pode me socorrer Eu estou tendo que tomar mais remédio Do que eu queria Eu estou perdendo a minha paciência Eu não estou conseguindo dormir legal O meu corpo está estranho Eu faço exames E não dá nada Mas eu sei que não está bom Eu não estou conseguindo Cuidar dos meus filhos Eu não estou dando conta De todas as coisas Está puxado para mim Está pesado Senhor Eu sabe aquele que o Senhor ama Eu não estou na minha melhor fase espiritual Eu não estou conseguindo mais orar como antes Cantar como antes Eu estou mesmo indo no tranco Senhor Por favor Eu sei que o Senhor me ama Isso faz parte da vida Mandar bilhetes para Jesus Mas a questão é que Jesus Demora Ele demora No versículo 6 De João 11 A Bíblia diz No entanto Quando ouviu Quando ele pegou o bilhete Que Lázaro estava doente Ele ficou Dois dias Onde estava Ao invés de cancelar os programas Ao invés de mudar a agenda Ir logo para a Betânia Porque Aquele a quem ele ama Está doente Ele manda um recado de novo Ele não vai Ele não vai Ele manda um recado Ele diz que aquela Enfermidade De Lázaro Não era para a morte Mas sabe o que acontece Lázaro morreu O que que você sentiria Se aquele a quem Diz que te ama Não vai Quando você o pede Para ir Ele manda um recado Dizendo Essa enfermidade Não é para a morte Mas ele morre Como ficaria a sua fé Quando Deus diz Senhor me ajuda Me ajuda Eu vou te ajudar Fica tranquilo Não vai acontecer nada Nada demais Mas aquilo que você mais temia Acontece Como que você acredita Num Jesus desse Como que você acredita Num Jesus Que diz Que não reage A sua urgência E ainda assim Demora E promete uma coisa Dizendo Não vai morrer E morre Como é que eu concilio O meu amor a Jesus A minha paciência É fácil amar Quando ele vem É fácil amar Quando ele cura Mas como que eu amo Quando ele diz Que não vai acontecer Nada de pior E o pior acontece Como que eu amo Quando ele deveria Estar aqui do meu lado E não está Como que eu concilio O amor Com a paciência Como amá-lo Quando eu não tenho Mais paciência Para esperar nada Como amá-lo Quando a minha alma Não aguenta mais nada Como amá-lo Quando eu estou Sem ele Nem beira Como amá-lo Quando eu estou Cansado Cansado Quando a minha alma Está numa caverna E eu estou Cheio de questionamento Por quê? Por que que ele não veio? Por que que ele não está aqui? Não diz que me ama? Não diz que me ama? Não diz que nós somos amigos? Aonde ele está? Cadê ele? Imagine os judeus Chegando para Marta e Maria E falando para ela assim Ué, por que que ele não veio? Sempre tem uns corvo agorento Não tem? Nossa, ele Para tomar café Ele estava aqui Para jantar Ele estava aqui Você era crente mesmo Gosta de comida Para jantar Agora que teu irmão está doente Cadê ele? Nossa, que desinteresse Que desinteresse Nossa, que descuido Que feio Quando vocês mais precisaram Ele não estava Nossa Muitas vezes Irmãos Deus parece demorar Se você não tiver Uma cabeça boa Você vai se perder Muitas vezes Deus parece demorar E as pessoas ao seu lado O diabo ao seu lado Não te darão paz Eles encherão você De perguntas Questionamentos 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 É como ele promete Para Abraão E para Sara Vocês vão ser pais E demorou 25 anos Para a promessa se cumprir E agora Marta Entra numa angústia Uma angústia tremenda A sua fé vacilando E a fé de Marta Passa por três provas E toda a fé De alguém Que tem uma causa Impossível Quando parece Que tudo se perde Eu passo por três provas A primeira delas A ausência de Jesus Cadê Jesus? Cadê ele? Cadê ele Que não viu Minha empresa quebrar? Cadê ele Que não viu O meu parente morrer? Cadê ele Que não viu A minha casa Arrebentar? Cadê ele Que não viu O caroço aparecer? Cadê ele? Cadê ele? Podia faltar todo mundo Podia faltar o pastor Podia faltar o líder Podia faltar a minha mãe Mas cadê ele? É o que Marta diz Se o senhor Tivesse aqui O meu irmão Não teria Morrido O meu irmão morreu Porque Jesus não estava Eu quebrei Porque Jesus não estava Eu desviei Porque Jesus não estava Tem gente que está Na cachaça Está na bebida Tem gente que Porque Jesus não estava Toda a fé Diante de um caos Diante de um que parece ser perdido Passa pela prova Da ausência de Jesus A segunda prova De Marta Foi a demora Além dele não ter vindo Ele ainda chegou tarde Demorou Demorou Jesus não teve pressa Jesus não modificou Os planos Ele não veio Mas para que esse milagre agora? Agora que eu já perdi tudo Agora que já acabou tudo Para que adorar a Deus agora? Agora que eu estou na pior Ir para a igreja por quê? Agora que já era Já perdi tudo Por que ele não veio antes? Por que ele não fez antes? Por que ele permitiu eu passar por isso? Toda a fé Passa pela ausência De Jesus A demora de Jesus E a morte de Lázaro A morte de Lázaro é A causa impossível Porque quando Lázaro morre Jesus chega E aí o que você vai dizer? Não adianta mais Não é isso? Agora já era Agora meu filho está fora de casa Agora ele já está nas drogas Agora não adianta mais Agora o casamento já acabou Agora está perdido Agora minha alma já secou Agora eu não consigo mais crer E o que eu acho interessante Marta É que uma fé doente Presta atenção nisso Uma fé doente Ela consegue lembrar Do que Jesus fez ontem Marta diz No versículo 21 de João 11 Ela fala o seguinte Presta atenção Marta disse Senhor Jesus chega lá Lázaro já está enterrado Há quatro dias Morto há quatro dias E ela fala Senhor Se o senhor estivesse aqui Ela está falando no passado No presente ou no futuro? Passado Se o senhor estivesse aqui O meu irmão não teria morrido Ou seja Eu creio Que se o senhor estivesse Que ontem O senhor era poderoso Eu creio que ontem O senhor fazia milagres Se o senhor estivesse aqui Ontem O meu irmão não teria morrido Então Ontem Eu creio que o senhor era poderoso Para fazer Ontem Ontem Aí Jesus diz Mas ele não morreu Aí ela fala Eu sei que ele não morreu Aí no versículo 24 Marta diz Eu sei que ele vai ressuscitar Na ressurreição Então ela está falando Se o senhor estivesse aqui Ontem Meu irmão não teria morrido Ontem O senhor era poderoso E eu sei que no futuro Amanhã O senhor também é poderoso Porque lá no arrebatamento O meu irmão vai ressuscitar Ela consegue crer Num Deus poderoso ontem Ela consegue crer Num Deus poderoso amanhã Ela só não consegue Crer num Deus poderoso Agora Jesus está na frente dela Você está aqui Num culto hoje Você veio ver Jesus Você saiu da sua casa Você tomou seu banho Veio direto Alguns nem jantaram Alguns estão em casa E outros estão dizendo Ai se eu tivesse feito Alguma coisa Se eu tivesse crido Mais ontem Se eu tivesse declarado Mais Deus ontem Na minha vida Outros estão dizendo Não eu creio que no futuro Eu creio que no futuro Mas nós não cremos E o que Jesus diz para ela Enquanto ela está dizendo Ontem e amanhã Jesus diz no versículo 25 Eu sou a ressurreição Eu estou aqui Marta Marta eu estou aqui E daí que fazem quatro dias E daí que você não crê Marta eu sou a ressurreição E a vida E aquele que crê em mim Ainda que morra Viverá Deus me trouxe aqui Para dizer que a sua fé Tem que ser ajustada hoje Você tem causas impossíveis Você tem coisas Que aos seus olhos Não vão mais O seu Deus Continua vivo E ele pode trazer A existência O que não existe Marta está vacilando Entre a fé e a lógica Ela acredita Ela diz no versículo 22 De João 11 Ela está vacilando Ela diz Mas eu sei Senhor Se eu pedir Eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedir Lá no versículo 24 Ela diz Eu sei que ele vai ressuscitar No último dia É uma angústia Porque parte dela Crê em Deus Mas a outra parte Lembra que o túmulo está cheio Parte dela crê em Deus Mas ela olha para o quarto Do irmão dela E fala Meu quarto do irmão está vazio Ele está morto Ele está fedendo É uma angústia Porque a gente tem orado Pelo casamento E a gente só vê o casamento Piorar E aí você fala E agora meu Deus do céu Você tem orado Pelo seu cônjuge Dizendo o Senhor Coloca amor no coração dele Coloca amor no coração dele E o camarada Só está cada dia Que passa mais insensível Mais bruto Você tem orado Pelos seus filhos E eles continuam Distantes de Deus Rebeldes Você tem orado Pelo seu emprego E não surge nada Você tem orado Por um namorado Cristão Crente E só parece tranqueira E você tem orado Pela sua igreja Pelos seus ministérios Mas nada acontece Porque a fé Em causas impossíveis Ela é provada É difícil demais Crer num Jesus Quando aparentemente O túmulo está cheio Está cheio Mas Jesus tem uma motivação Em João 11 4 diz Quando Jesus ouve Que Lázaro estava doente Ele fala a realidade Essa doença Não acabará em morte É para a glória de Deus Para que o filho de Deus Seja glorificado Eu quero te dizer uma coisa Você pode estar aqui Sem dormir Com seu estômago Doendo Com úlcera nervosa Gastrite nervosa Você pode estar aqui Estressado Você pode estar Sem comer Sem dormir Você pode rolar na cama A noite inteira Acordar antes da hora Tremer Babar o que for Eu quero dizer Que o teu Deus Ele não tem pressa O nosso Jesus Cristo Ele não tem pressa Porque quem tem domínio Não tem pressa Ele não tem pressa Ele não chega atrasado Ele não falha Ele não é pego de surpresa Ele conhece o fim Desde o princípio Ele sabe o amanhã Olhe para mim Ele enxerga o seu futuro Ele sabe tudo E Ele está dizendo Eu vou a hora que eu tenho que ir Porque eu quero manifestar A minha glória Os mesmos olhos Que viram Adão Atrás da moita Os mesmos olhos Que viram a intenção Daqueles que construíram A torre de Babel Os mesmos olhos Que viram E sondam o coração De Marta e Maria Eram os mesmos olhos Que estavam vendo Um defunto Deitado num túmulo E queria ser ressuscitado Eu quero que você entenda Nada escapa O controle de Deus Deus sabe O porquê você está aqui Deus sabe As suas causas impossíveis E Deus está dizendo Essa enfermidade Esse impossível É para mim a glória Eu não sei Qual é a sua causa Impossível E eu não sei O que parece estar perdido Mas se você voltar Os olhos para o lugar certo Se você passar Pelo teste da ausência Se você passar Pelo teste da demora Se você passar Pelo teste Daquilo que está enterrado E você conseguir Crer que Ele É o Todo-Poderoso Você vai provar De uma visão Reveladora De que nada Que aconteceu Na sua vida Vai ter um final Diferente do que Glória de Deus Irmãos Ressuscitar um morto É algo mais Poderoso Do que curar Um enfermo Agora Ressuscitar um morto De quatro dias É muito mais Extraordinário Do que ressuscitar Alguém que acabou De morrer Jesus não queria Só fazer um milagre Ele queria estourar A sua glória Dos quatro cantos Ele queria atingir O coração dos judeus Ele queria atingir O coração de Marta Ele queria atingir O coração de Maria Ele queria fazer Um reboliço Ele queria fazer Todo mundo dizer Realmente Esse aí É o filho de Deus E talvez você Está dizendo Pastor Diego Está tão difícil E Deus está dizendo Fique tranquilo Porque eu não quero Só curar Uma enfermidade Eu não quero Só fazer Uma ressurreição Eu quero fazer Um estrago No inferno Colocando a minha glória Estampada Dos quatro cantos Meu irmão Levanta a sua mão Para cá Romanos 8 28 Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam A Deus Todas as coisas Descansa O seu coração Se você Creia 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 em Deus No meio da tragédia Creia em Deus No meio do caos Creia em Jesus Mas pastor Eu sou amigo dele Amigos de Deus Também passam por lutas Amigos de Deus Também passam por provas Amigos de Deus Também choram Amigos de Deus Também veem crises Piorar Amigos de Deus Também passam por Calabouços emocionais Amigos de Deus Também sentem a ausência Eu sei que Nos teus olhos E o teu tempo Já era para ele estar Mas quando ele não Chegar no seu tempo Quando ele não Responder suas perguntas Quando ele não Curar como você quer Como ele não Fizer como você quer Mata a tua ansiedade Dizendo Tudo será Para a glória De Deus Tudo Tudo E aí Jesus chega E olha em João 11 35 Tem o menor versículo Da Bíblia A Bíblia diz que Jesus Chorou Porque ele conhece O coração do homem Ele sabe Que causas impossíveis Mexem com a gente Ele sabe Que causas perdidas Ninguém é o mesmo Depois de perder Uma causa na justiça Ninguém é o mesmo Depois de perder Um ente querido Ninguém é o mesmo Depois de perder Um casamento De perder Uma amizade Ninguém é o mesmo Depois de perder Algo que ama Mas esse Jesus Diferente dos deuses Gregos Romanos Diferente das religiões Do oriente Esse Jesus É sensível Ele sabe O que é a dor De não ter um teto Para morar A Bíblia diz Que ele não tinha Onde reclinar a cabeça Esse Jesus Que nós cremos Ele sabe O que é a pobreza Fazes que a gente Perde dinheiro Perde recursos Vê o nosso padrão De vida Vazar pelas mãos Ele sabia A linguagem Indolorida De um salário mínimo De viver com menos É um Jesus Que chora Porque ele sabe O que é a solidão Ele sabe O que é você Está literalmente Sozinho Por si só Você olha para um lado E fala Eu tenho parente Mas não tenho ninguém Eu não posso contar Com ninguém Eu não posso Abrir minha boca Para ninguém Jesus sabe O que é isso Porque nas horas Mais difíceis Dele Ele foi Deixado Só Ele foi Para a cruz Só Todos O deixaram Todos Todos O deixaram Ele sabe O que é a dor Da perseguição Ele sabe O que é ter Alguém Num cangote Querendo matar Ele foi Perseguido Pelo diabo Ele foi Perseguido Por Herodes Ele foi Perseguido Pelos fariseus Ele foi Perseguido Pelos escribas Ele sabe O que é a dor Da traição Ele sabe O que é ser Traído Um domingo Domingo de Ramos A multidão Aplaudia Ele sentado Num jumentinho A multidão O saudava Num domingo Depois Uma sexta-feira Depois As mesmas bocas Que o aplaudiam As mesmas mãos Que o aplaudiam Eram aqueles Que gritavam Crucifica-o Crucifica-o As pessoas Mudam E talvez Você está aqui Devastado Por uma Perseguição Por uma Traição Ele sabe A dor Da humilhação Foi espancado Apanhou Igual Gente Grande Foi Rasgado Pregado Numa cruz E quando Você se machuca Você fala Ai Porque você quer Que alguém Se compadeça Que alguém Tenha dó De você Imagine Você está Apanhando Sangrando E todo mundo Dizendo Bate mais Bate mais Ele sabe A dor Da doença Da enfermidade A Bíblia Diz que ele tomou Sobre si Todas As nossas Dores Todas Elas Sabe a dor De coluna Que você tem Sabe a dor Nas costas Sabe o que Uma pessoa Que faz Quimioterapia Sente Sabe o que A dor De um tumor Ele tomou Sobre si Todas As nossas Dores Além do Pecado Ele sentiu Dor física Ele sabe Ele sabe O que é Morrer Ele sabe A dor Da morte Ele mergulhou A alma Dele Na morte Ele foi Até o fim Para nos tirar Do aguilhão Da morte Nos trazer Ressurreição E quando Ele chora Porque Marta E Maria Estão vivendo Uma causa Perdida É porque Ele está Dizendo Eu me Solidarizo A vocês Eu sei O que Vocês estão Passando Eu sei O que Vocês estão Sofrendo E Deus Manda dizer Para você Eu tenho Compaixão De você Eu não Fiz o que Você queria Eu não Vim no Tempo Que você Queria Eu não Deixei Viver O que Você Queria Mas eu Continuo Amando Você Descem Lágrimas Dos olhos De Deus Por olhar A você Ele se Sensibiliza Ao seu Sofrimento E eu quero Dizer Que há um Deus Apaixonado Que ama E entende A sua Dor Entende Porém Mesmo chorando Ele é Onipotente Diga comigo Ele é Onipotente Eu não Sei Qual é A sua Causa Perdida Eu não Sei Aquilo Que você Fala Pastor Eu nunca Mais Serei Eu Mesmo Eu Nunca Mais Vou Me Erguer Depois Dessa Pastor Eu Nunca Mais Vou Conseguir Entender O Sentido Da Vida Porque Para mim Ser Cristão Não era Passar Por isso Para mim Vir Para a Igreja Pastor Eu Amei Tanto Jesus Ele Era Meu amigo Pastor Não É Possível Pastor Não É Possível Era Para Ele Ter Estado Lá Senhor Eu Não Consigo Entender Como Ele Permitiu Passar Por isso Como Ele Permitiu Passar Eu Cantei Eu Adorei Ele Era Meu Amigo Meu Querido Deixe A sua Alma Gritar O Quanto Ela Quiser Só Não Esqueça Quem É Jesus Cristo O Filho Do Deus Vivo Sofra Tenha as Dúvidas Que Você Tiver Só Não Esqueça Que Ele É O Primeiro E Último Ele É O Maior De Todos Ele É O Poderoso Jesus Chega Em João 11 39 Ele Chega Num Tempo Diferente Ele Chega Atrasado Lázaro Está Morto Há Quatro Dias Há Uma Causa Perdida E Eu Quero Dizer Que Essa Palavra Vai Se Cumprir Na sua Vida Hoje Tem Pessoas Aqui Com Causas Perdidas Só Estão Esperando Chegar A Hora Para Dizer Acabou E Deus Está Dizendo Ei 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 Eu Ainda Tenho Glória Para Tirar Disso Diz O Senhor Ele Diz Tirem A Pedra Disse Ele Olha A fé De Marta E Maria A Marta Diz Senhor Já Está Bom Eu Já Me Conformei Com Essa Causa Perdida Ele Já Cheira Ele Já Cheira Mal Quatro Dias Quatro Dias E Diz Jesus Eu Não Falei Para Você Eu Não Te Falei Te Roubaram Te Prejudicaram Te Bateram Te Traíram Te Deixaram Só Te Abandonaram Falaram Mal De Você Te Humilharam Mas Você Esqueceu Do Que Eu Te Disse Se Você Cresce Aleluia Se Você Cresce Você Ia Glória De Deus Podem Parar Você Mas A Minha Glória Ninguém Para Podem Mexer Com As Suas Coisas Mas Com A Minha Glória Ninguém Toca Ei Marta E Daí Está Fedendo Marta E Daí Que O Teu Relógio Já Foi Marta Se Eu Estou Aqui Se Você Crer Você Vai Ver A Glória De Deus Então Tiraram A pedra E Jesus Disse ao Pai Pai Eu Te Agradeço Por 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 Me Me Ouviste E Eu Sei Que Sempre Me Ou Mas Disse Isso Por Causa Deste Povo Que Está Aqui Que Não Crê Mas Para Que Creiam Que Tu Me Enviaste Depois De Dizer Isso E Librador Eu Queria Estar Lá Eu Queria Estar Lá Eu Queria Estar Lá Marta Dizendo Minha Causa Perdida Minha Causa Perdida Minha Causa O Judeu Dizendo Ele Está Atrasado E No Meio De Todo Aquele Ambiente De Morte No Meio De Todo Aquele Ambiente De Confusão Jesus Grita Lázaro Meu Deus Quem Que Fala Com a Morte Só Jesus Lázaro Vem Para Fora Lázaro Sabe Por Que Irmão Não Existe A Palavra Impossível No Dicionário De Deus Em Nome De Jesus Guarda Isso Que Eu Estou Pregando Aqui Hoje Você Vai Levar Essa Palavra Para Tua Casa Você Vai Voltar De Cabeça Erguida Não Existe A Palavra Impossível No Dicionário De Deus Não Existe A Palavra Impossível No Dicionário De Deus Ele É O Senhor Das Causas Perdidas Ele Pega Um Casamento Perdido E Coloca Vinho Novo Ele Pega Uma Família Arrebentada Ele Pega Uma Família Irrecuperável E Põe Vinho Novo Ele Pega O Ser Humano Mais Morto Que Existe Mais Morto Há Quatro Anos Há Quarenta Anos E Ele Recupera Levanta Sua Mão Eu Quero Profetizar Isso Lázaro Está Morto Há Quatro Dias Ele Não Tem Vida Ele Está Gelado Ele Está Sepultado Ele Já Cheira Mal Ele Está De De Composição Ele Está Preso Mas Não Existem Impossíveis Para Jeová Girê O Teu Nome Está No SPC Já Não Acreditam Mais Em Você Há Uma Ordem De Despejo O Médico Mandou Você Para o Paliativo Mas Não Existem Impossíveis Para o Nosso Deus Marta Vacila Na Fé E Tem Gente Que Está Na Igreja Dizendo Não Adianta Mais Cheira Mal É Caso Perdido E Deus Está Falando Se Você Crer Verá Glória De Deus Se Você Crer Eu Põe Essa Empresa De Pé Se Você Crer Eu Te Promovo Se Você Crer Eu Trago Uma Alegria Que Você Não Se Você Crer Se Você Crer Não É Para Qualquer Se Você Crer Se Você Vai Ver A Minha Onipotência Quando Tira A Pedra E Desataio Porque Deus Só Faz O Impossível Quando Você Faz O Possível Os Mortos Os Mortos Não Podem Mais Ouvir A Voz De Ninguém Mas Jesus É Especialista Em Causas Perdidas Os Mortos Não Podem Ouvir A Voz De Ninguém Mas Jesus É Especialista Em Causas Perdidas Tem Pessoas Que Não Ouvem Mais Ninguém Mas Jesus É Especialista Em Causas Perdidas Qual É Sua Causa Perdida Meu Irmão A Conversão Da Sua Família Qual É Sua Causa Perdida A Restauração No Seu Casamento Qual É Uma Enfermidade Qual É Qual É O Novo Emprego Qual É Onde Foi Que Nós Nos Perdemos Onde Foi Quando Foi Que A Gente Parou De Crer Só Ora Por Gripe Só Ora Por Dor Nas Costas O Meu Deus É O Deus As Causas Perdidas Lá Em João 11 45 Quando Lázaro Sai A Bíblia Diz Que Muitos Judeus Creram Leia Comigo Muitos Sabe Por Que Ele Demorou Porque Ele Queria Alcançar Os Judeus Versículo 46 Diz Que Muitos Creram Mas Também Muitos Rejeitaram Qual É A Sua Reação Alguns Crem E Outros Rejeitam Jesus Está Aqui Irmão Aí Alguns Dizem Se Ele Tivesse Ontem Pastor Se Ele Tivesse Ontem Não Teria Acontecido O Que Aconteceu E Eu Creio Que Lá Na Frente A Gente Vai Ser Arrebatado E Tal Eu Creio Tudo Isso Mas E Hoje Quem Você É Hoje Quem Você É Hoje Como É Que Está Sua Fé Hoje Que Porcaria De Fé É Sua Eu Sei Que É Difícil Conciliar A Razão Com O Que Está Acontecendo Mas Ele É O Deus Das Causas Perdidas Tem Pessoas Que Eu Nunca Consegui Enxergar Que Serviriam A Deus E Um Deles Eu Batizei Em Fevereiro Do Ano Passado Eu Nunca Nós Orávamos Mas A Minha Alma Dizia Como Vai Ser Difícil E Deus Alcançou Deus Alcançou Jesus Entende Você Ele Sabe Que Essa Crise Inesperada Mexeu Com Você E Ele Sabe Exatamente Tudo Que Você Está Sentindo Tudo Ele Não Te Julga A Única Coisa Que Ele Espera É Que Ele Que Você Deixe Ele Fazer O que Tem Que Fazer Na Hora Dele Que Você Esteja Num Ambiente Que Você Não O Expulse Mas Que Ele Possa Tirar A Pedra Para Que Você Tome Uma Decisão Opa Ele Tirar A Pedra Não Quem Tira A Pedra É Você Alguns Aqui Não Querem Mais Nada Porque Já Cheira Mal E Tem Coisas Que É Mais Fácil Você Superar Do Que Enfrentar Tem Coisas Que A Gente Fala Assim Pastor Não Vale Mais A Pena E Deus Está Dizendo Tá Bom Eu Respeito Você Se Você Acha Que Eu Atrasei Se Você Acha Que Eu Demorei E Acha Que Não Posso Mais Ok Mas Para Aqueles Que Crem Tirem A Pedra Deixa Eu Tocar Nessa Área Que Está Morta Deixa Eu Falar Com Esse Difunto Deixa Eu Falar Deixa Eu Dar Uma Palavra Você Não Fala Com Morto Mas Eu Falo Se Eu Falar Com Essa Situação Essa Situação Muda Você Não Você Não Mas Eu Falo E Eu Mudo O Senhor Está Aqui Mesmo Sentado Quem Tem Uma Causa Perdida Levanta A Mão Quem Tem É Perdida Para Você Mas Jesus Está Aqui Hoje Eu Creio Que Ele Vai Visitar Você Aqui Hoje Eu Creio Que Ele Vai Tocar Em Você Hoje E Eu Creio Que A Gente Vai Ver Esse Lázaro Andando Andando Porque Ele Fala Ele Fala Jesus Não Está Atrasado Levanta Sua Mão Para Cá Das Suas Maiores Lágrimas Virá O Maior Tempo De Glorificação De Deus Na Sua Vida Escute Isso É Deus Falando Essa Crise Inesperada E Essa Crise Que Se Agravou Continue Esperando A Chegada Dele Porque Você Vai Ver Que Nada Aconteceu Por Acaso O Senhor Vai Gerar Glória 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 A Tua Sogra Vai Aceitar Jesus Por Causa Disso O Teu Filho Vai Aceitar Jesus Por Causa Disso Lá Ba Chore Canta Lá Vai O Teu Marido Vai Aceitar Jesus Por Causa Disso Você Vai Ver Que Os judeus Vão ser Alcançados Glória Eu Vivo Você Pode Dizer Puxa Pastor Muito Bonito Tudo Que O Senhor Pregou Mas O Tempo Já Deu As Oportunidades Já Se Passaram A Gente Já Fez De Tudo A Gente Já Tentou Eu Até Cria Que Se Ele Chegasse Naquele Dia Eu Poderia Ter Uma Vida Diferente Mas Agora Não Mais Mas Eu Quero Dizer Que Jesus Está Aqui Mas Você Tem Que Tirar Essa Pedra Hoje Você Tem Que Olhar Para Algo Que Todos Dizem Está Fedendo Está Fedendo E Crer Que Jesus Pode Deus Manda Dizer Que Não É Impossível Ele Pode Fazer Tudo Ele Só Não Faz Aquilo Que Ele Não Quer Fazer Mas O Nosso Papel É Pedir Nós Teria Tido O Destino Que Teve Mas Crises São Assim Crises São Inesperadas E Pioram 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 Mas Você Está Aqui Não Está Você Não Foi Para Cachaça Você Não Foi Para Mentira Você Não Está Numa Biqueira Onde Você Está Onde Você Está Que Programa Você Está Assistindo Onde Você Está Você Está Em Um Ambiente Onde Jesus Está E Nós Vamos Agora Em Um Minuto Só Isso Que Aconteceu Mexeu Com Você Você Não É Mais O Mesmo Você Não Ora Igual Mais Você Não Canta Igual Mais Você Não Crê Você Está Cansado Você Está Desanimado Porque Crises Fazem Assim Com A Gente Crises Mexem Com A Nossa Cabeça A Gente Simplesmente Se Perde A Gente Uma Loucura Uma Hora A Hora Não Acredita E Jesus Está Falando Você Quer Uma Vida Nova Então Você Vai Tirar Essa Pedra O Que Que É Tirar Essa Pedra Essa Pedra É Dizer O Há Há Muito Tempo Está Fedendo Mas Deus Está Falando Comigo Então Eu Estou Me Abrindo Senhor Eu Estou Abrindo A Minha Cova Eu Estou Abrindo A Minha Sepultura Se O O Senhor Quiser Devolver Alegria Pode Devolver Se O O O Quiser Devolver A Minha Paz Pode Devolver Se O O O O O O o Pode Devolver Levanta Sua Mão Só Um Pouquinho Eu Pergunto A Você Tem Algo Aí Que Morreu Tem Algo Em Você Que Não É Igual Mais Vai Descer Uma Unção Aqui Que Vai Te Despertar Levanta Suas Mãos O Poder De Deus Está Aqui Eu Invoco A Glória De Jesus Levanta Sua Mão Mais Mais Alto Que Você Puder Mais Alto Fala Para Ele Pai Nesse Momento Eu Declaro Que Eu Creio Que O Senhor Pode Mexer Na Minha Causa Perdida Eu Creio E Eu Vou Remover A Minha Pedra Agora A Pedra Do Desânimo A Pedra Do Lamento A Pedra Da Incredulidade Eu Estou Aberto Para Viver Algo Novo Nos Próximos Minutos Eu Quero Que Você Adore O Senhor Enquanto Você Adore Ele Toque Em Você Enquanto Você Adora O Poder Desce Em Você Enquanto Você Adora Ele Vai Tocar E Vai Dizer Lázaro Lázaro Vem Para Fora Lá Vá Cantem Be Você Uau Que Benção Que Benção Ter Sua Companhia Até Aqui Desejo Muito Que Você Aplique Tudo Que Você Aprendeu Não Esqueça De Se Inscrever Aqui No Canal Deixar O Se Curtir O Meu Maior Objetivo É Alcançar Outras Pessoas Com A Palavra Seja Muito Abençoado E Que O Senhor Te Guarde Sempre Até A Próxima Próxima Próxima